Música Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal e mais uma edição do repórter NBR. Foi prorrogado o prazo de adesão ao programa especial de regularização tributária, que agora vai até o dia 31 de outubro. E o governo esticou também o prazo de adesão ao programa de regularização tributária rural, o chamado Refis Rural. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa noite para você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Thaisa. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Na última sexta-feira, Thaisa, nós conversamos sobre a prorrogação desses prazos de adesão aqui na TV NBR. No caso do programa de regularização tributária de grandes produtores com o governo federal, o prazo se extinguia na última sexta-feira, 29 de setembro, e foi esticado em dois meses. Vai agora até 30 de novembro. E é uma renegociação vantajosa para esses grandes produtores rurais, porque na passagem do primeiro para o segundo semestre, eles negociaram com o governo, os encargos foram reduzidos e agora a extensão desse prazo de adesão em dois meses. O outro programa de regularização tributária diz respeito a pessoas físicas e jurídicas que mantinham dívidas junto à Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional até 30 de abril deste ano. O primeiro prazo de adesão terminava em 31 de agosto, foi prorrogado para 29 de setembro e agora 31 de outubro. Isso porque a medida provisória que criou o novo refis está em negociação no Congresso Nacional. O texto base desta MP foi aprovado na semana passada pelos deputados, mas houve uma perda de arrecadação porque o texto original foi alterado em plenário. O governo quer aproveitar a votação desta semana, dos destaques que faltam e que podem alterar o texto base já aprovado, para reverter esta perda de arrecadação. Atualmente a expectativa, caso não ocorra a reversão da perda de arrecadação, é de uma arrecadação de 3 bilhões de reais em 2017, mas o governo quer chegar a pelo menos 9 bilhões de reais até o fim do ano. Lembrando que esta medida provisória, a do novo refis, precisa ser finalizada a votação na Câmara e aprovada no Senado até o dia 11 de outubro, na semana que vem, se não perde a validade. E quem aderir agora em outubro, pessoa física ou pessoa jurídica, empresa, vai ter três prestações acumuladas, a de agosto, setembro e outubro. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Paulo, pelas suas informações. O agronegócio brasileiro tem um grande peso na balança comercial e na economia do país. E para detalhar o tamanho dessa produção e também conhecer melhor quem produz no Brasil, começa o censo agropecuário em todo o território. Cerca de 19 mil recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país até fevereiro de 2018. A coleta de dados será inteiramente digital e as operações serão monitoradas via internet, o que diminuiu os custos da pesquisa pela metade em comparação com o censo anterior, realizado em 2006. O décimo censo agropecuário vai contar com cerca de 19 mil recenseadores em todo o país para colher dados detalhados sobre área, produção, uso de agrotóxicos, entre outras informações. De acordo com o IBGE, além de servir de base para a realização de políticas públicas, o levantamento é um instrumento importante para que se possa conhecer melhor o território nacional. A ideia é você ter um retrato profundo da realidade agropecuária do Brasil. Não é só produzimos o que consomem, se usam agrotóxicos, a composição das famílias, quem coleta, quem não coleta. Tudo isso está envolvido na pesquisa sanitária. Para caber no orçamento, o projeto inicial precisou passar por uma reestruturação, como questionários mais objetivos e coleta dos dados exclusivamente digital e monitorada pela internet. Com isso, o censo 2017 vai custar metade do valor anterior. O censo agropecuário terá duração de cinco meses, de outubro de 2017 até fevereiro do ano que vem. Nesse período, a expectativa é que sejam visitadas mais de 5 milhões e 300 mil unidades produtivas em todo o país. O ministro do Planejamento também participou do lançamento do programa e destacou a importância do censo agropecuário e do agronegócio para a economia brasileira. O Brasil é, acima de tudo, um país agro. A nossa economia é muito ligada ao agronegócio e o agronegócio influencia de maneira definitiva e muito profunda todo o desempenho da economia brasileira. É um censo dos mais importantes para o país porque traz informação precisa, detalhada, sobre aquele setor que é o setor mais dinâmico da nossa economia. É o setor mais competitivo, é o setor que gera mais divisas, é o setor que gera mais inovação e tecnologia. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica publicou hoje a liberação de mais de 6 milhões de reais para o Pronatec. Os recursos vão ser liberados para a oferta de cerca de 800 mil horas de aulas, de cursos de formação inicial ou continuada, ou qualificação profissional, realizados até 31 de dezembro deste ano. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, estão chegando e a preparação se intensifica nessa reta final. A redação leva milhões de candidatos a investir em horas de estudo em técnicas para escrever um bom texto e também na busca sobre os possíveis temas do exame. Faltando pouco mais de um mês para a prova do Enem deste ano, muitos alunos aproveitam o tempo que resta para revisar as matérias já estudadas. E um dos focos é a redação, que exige dos candidatos um texto dissertativo. Hector quer cursar Direito em uma universidade pública e desde o início do ano tem se dedicado à produção de textos. Dá para ver pelos simulados também que minha nota tem aumentado e eu espero do mesmo jeito que eu estou indo bem aqui no colégio e bem no Enem. Já a Andressa quer ser médica. Para isso, estuda 14 horas por dia e está afiada com o que é cobrado na redação. A prova de redação do Enem é uma prova de leitura também, porque ele vai te dar uma problemática que a gente tem que buscar a melhor solução. Então está sempre atualizado do que está acontecendo para conseguir falar melhor sobre isso, estar situado sobre o tema que ele está falando. Neste ano, a redação será aplicada no primeiro dia de prova, no dia 5 de novembro, junto com as avaliações de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. A redação corresponde a um quinto de toda a nota do Enem e para que o aluno se saia bem, é importante que esteja por dentro de temas da atualidade. É o momento de, nesse mês restante, ele passar em revisão a conhecimentos, em revisão a ideias, verificar o que a mídia está trazendo como pontos mais importantes, para que tudo isso seja revertido em seu benefício no momento da prova do Enem. A redação tem que ter, no máximo, 30 linhas de texto dissertativo argumentativo. A nota é de até mil pontos e, se o candidato tirar zero, fica impedido de participar de algumas seleções, como do sistema de seleção unificada. O Inep alerta que os candidatos precisam ler o edital para não fugir do tema proposto. Sempre vai trazer algum assunto de ordem de relevância social, científica, cultural ou política. E o que nós vamos avaliar nessa produção textual é se o participante tem condições de apresentar seus argumentos e fazer uma proposta de solução ou de resolução do problema ou da temática que lhe foi apresentada. Então, é muito importante que o participante esteja atento a cumprir as regras do edital, organizar o seu projeto de texto, fazer a sua proposta escrita e, ao final, fazer a passagem do texto a limpo. O Enem 2017 será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. O cartão de confirmação do exame será liberado para impressão dos candidatos no próximo dia 20 de outubro. O documento estará disponível na página eletrônica do Enem e informe o local onde cada estudante fará as provas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho